Eles querem a receita do Kugelis, da torta de batata em brasileiro. Então, os lituanos, eles costumam comer muita batata. Agora, o Kugelis, a minha receita é essa. Posso dar a receita para vocês? Então, eu uso, numa forma de 3 quilos de batata, eu uso os 3 quilos de batata ralada, crua, 300 gramas de toicinho defumado, bem picadinho, umas 3 cebolas grandes, bem picadinhas também, fritas. Tanto o toicinho como a cebola é frita, antes de colocar na batata ralada. E coloco, se a batata estiver mais seca, eu coloco um copo, um copo meio de leite fervido. Tempero com uma colher de sal e uma colher de farinha. Então, e a forma é untada com bastante manteiga e farinha de rosca. E normalmente a gente deixa assando por uma hora e meia, mais ou menos. Quando ela começa a descolar das bordas, é porque já está boa. Não, é super simples e é muito gostosa.